É de suma importância essa preparação para expandir o nosso conhecimento e para que nós possamos passar, transmitir aquilo que nos é pedido pelo Estado, transmitir para os alunos, para que a gente tenha um bom andamento, um bom ano, para que os alunos estejam sempre focados no que tange a escola agrícola aqui, porque nós temos essas disciplinas também, grupos de trabalho. Então, tudo isso é muito importante. Então, essas formações que são passadas para nós na parte da manhã, agora mesmo, à tarde, estamos tendo outra formação, como uma busca aos alunos. Se, de repente, houver alguma evasão, coisa e tal, então, nós temos que ter essa preocupação de tentar resgatar o aluno. Então, toda essa formação é de suma importância. Ou seja, tudo aquilo que nos é passado tem o seu proveito. E, sem contar que isso mostra também o compromisso e a responsabilidade do governo do Estado em preparar todo o corpo docente do nosso Estado. Com certeza. Eles têm essa preparação, essa preocupação de nos preparar juntamente com uma parceira, o ICE, que está à frente disso, de trazer todas essas informações para nós, professores, para que nós possamos fazer um bom trabalho, para que nós possamos, então, fazer com que os alunos, os estudantes, eles busquem, tenham, assim, um projeto em sua vida, para que eles saiam daqui, vamos dizer assim, já com um objetivo formado, ou, então, pelo menos, já encaminhado. Então, tudo isso, nessas formações que são dadas, através dessa parceira do Estado, do ICE, é passado para a gente, para que nós possamos, da nossa forma, transmitir aos alunos para que a gente tenha um bom andamento. andamento.